Fala galera, a gente tá aqui de novo. Hoje eu vou continuando aqui como eu tinha falado no outro vídeo que eu expliquei as guitarras todas do Amante Profissional. Então agora aqui eu venho com baixo, eu vou fazer uma aula rápida. Aqui é o Brazuca Garage Band, que você sabe que eu tô toda quinta-feira tentando mostrar pra vocês aqui um pouco dos covers que eu tô fazendo, a produção que eu venho fazendo neles. Tento passar pra vocês como eu toquei o cover também, a parte de guitarras e as linhas de baixo. Eu tô no meio de uma mudança aqui muito grande, então eu não queria deixar de fazer esse conteúdo pra vocês. Pode ser que eu esqueça de alguma coisa ou fique rápido demais. Eu não tive muito tempo pra me organizar porque eu tô organizando essa mudança. Mas a gente vai em frente aqui que eu não quero parar de fazer conteúdo pra vocês, porque é uma coisa que eu gosto e eu espero que vocês estejam gostando também. A gente vai começar aqui com a introdução, depois eu vou passar pra vocês a parte do verso. Tem uma parte do interlúdio, né, que ele muda ali. E tem a partezinha que ele faz um início com a guitarra, no solo. Então são essas as partes, porque depois que ele faz o solo, a música inteira se repete. Então você aprendendo essa primeira parte da música e o solo, você já aprendeu tudo. Vambora partir pra introdução aqui. Então a introdução fica assim, eu vou fazer devagar e você acompanha. Aí aqui depois disso ele faz um slapzinho, que é aquele riff característico da música, que ele faz. Esta é a introdução da música. Então se você achou muito rápido, eu fiz aqui devagarinho, mas você pode parar, voltar e depois fazer junto comigo, depois seguindo o cover e tudo mais. Vamos partir agora pros versos. Então os versos, ele vai ficar fazendo depois do riff, que é o... Então ele começa no sol, depois ele vai pro lá, depois ele vai pro ré, depois ele vai pro sol, depois ele vai pro lá, e depois ele vai pro ré. Como é que fica isso, eu fazendo devagarinho no ritmo da música, né? Então ele vai começar aqui com o verso, lembra da música lá, que ele vai começando a cantar o... Moreno alto, bonito e sensual, talvez... Então tudo isso tá com esta sequência de cabeça de nota, que de novo, ele vai fazer... Que aqui é a segunda e a terça. Então repara, eu vou fazer de novo, tá? Repara que ele faz a cabeça, a segunda e a terça de cada acordezinho que tá sendo tocado. Aqui o acorde de sol, tônica, segunda e a terça. Acorde de lá, tônica, segunda e terça. Acorde de ré, tônica, segunda e terça. E aí ele faz essa brincadeira o tempo todo, tá? E aí vamos seguindo aqui agora a música de fato, que é... Moreno alto, bonito e sensual. O riff. Aí beleza, você já aprendeu o verso todo e esse verso ele vai ser sempre igual a cada verso que ele cantar um moreno alto, bonito e sensual e aí você vai repetindo isso, beleza? E aí tem a parte do interlúdio, que é as notas nos acordes, né? Os acordes seriam um acorde de si, né? Sol. Si. Lá. Si. Sol. E aí tem a partezinha aqui, São Paulo, é acorde que ele faz um Fá sustenido, um Sol, um Lá e um Ré. Mas como é que fica isso na música? E aí na música ele faz desta forma aqui, quando ele tá passando por todos esses acordes na parte da base, tá? É. E esse é o interlúdio, vai até no Lá aqui, que aí ele começa a fazer agora o sígilo total, sexo total, que é o refrão. Então a gente já tá chegando quase no final desta aulinha rápida de baixo aqui, vamos passar agora para o refrão dessa música, que é Sígilo total, Lá, sexo total, aí Sol, Lá, e aí Sol, Lá, Sol, Lá, Ré. Como é que ele faz de novo? Ele fica fazendo esse walking bass, que não é, eu acho que é um walk bass, eu não sei, eu não sou baixista aqui, eu tô falando da técnica, mas de repente nem é. Me corrija se eu tiver errado nos comentários, mas ele fica de novo fazendo a brincadeira de tônica, segunda e terça. Fechou a música? Não, ainda tem a partezinha do solo, que ele faz um uníssono junto com a guitarra, e são notinhas que estão baseadas aqui nessa escaleta assim, ó. É só isso na hora do solo, não vou enrolar, não vou ficar aqui tentando reinventar a roda, foi exatamente assim que eu fiz. E aqui a gente fez o que? Tocou a introdução, tocou a parte dos versos, mostrei pra vocês o riffzinho que é com os lep, né? E depois eu mostrei a parte do refrão e esta parte do solo. A música inteira se repete. Lembrando que na segunda parte, tem uma partezinha que para todo mundo, fica só voz e bateria com os backing vocals, e depois volta todo mundo com aquela frasezinha que é a frasezinha do Amor Sem Preconceito, que no baixo ele faz isso aqui. E no final da música, que é o Amante Profissional, é um Ré, Dó sustenido, Ré. E você termina a música, galera. Então, eu te vejo na semana que vem, com a próxima música que vai ser mais uma pancada. Foi um sucessasso do pop rock nacional, continua sendo até hoje, é um hino por onde passa. E esta banda você vai ver lá no Em Breve, quando tiver aí saindo no Instagram, e você vai tentar descobrir qual é a música, eu acho que você vai descobrir rapidamente. Então, siga aí toda quinta-feira, eu, Brazuca, mesmo aqui, nesta mudança louca que eu estou fazendo aqui. Eu não quero deixar de fazer conteúdo para vocês, vocês merecem, continue seguindo aqui. E vamos junto, até o próximo vídeo. Grande abraço.